Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Letras Jurídicas apresentam O Pulo do Gato – Esse Gato Ninguém Segura, de Cláudio Junqueira Narrado por Carlos Oliveira Apresentação Confesso que sou muito crítico a respeito de meus trabalhos. Não os julgo suficientemente importantes para merecer reconhecimento, muito menos uma compensação editorial. Por isso, recebi com surpresa a proposta de virar livro. Sempre me defini como um maratonista na profissão, uma metáfora que surgiu quando assisti a provas atléticas da Olimpíada de Los Angeles em 1984. O português Carlos Lopes, herói da maratona, precisou correr mais de 42 quilômetros para obter a mesma medalha que o americano Carl Lewis ganhou em 100 metros. Se mérito tenho, foi por ter sabido esperar com trabalho e dedicação, fracassos e frustrações, conquistas saborosas. Eis o valor dessa maratona que culmina neste 2018 com uma obra preciosa elaborada pelo jornalista e amigo Cláudio Junqueira, que escolheu o emblemático programa O Pulo do Gato, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, do qual foi participante como tema de seu trabalho de mestrado. Mas, para ele, não era o bastante. E foi em frente porque viu potencial para publicar e perenizar o material colhido. E o mestrado se transformou em livro. Eu jamais poderia imaginar que, ao ser chamado para apresentar o programa em 1973 com desconfiança, ele se tornaria minha referência na carreira e que se inscreveria entre os mais longevos do rádio brasileiro. O ano de 1973, quando tudo começou, representou o momento mais duro do regime militar, a era médice, de censura, de repressão e torturas. Era um desafio a realização de programa dedicado a atender cidadãos. A Bandeirantes decidiu encarar, e o resultado está aí. Quatro décadas e meia depois. Tendo sem premir a responsabilidade social do veículo, como preconizava seu pioneiro Roquete Pinto, começamos pelo Beabá, mostrando os direitos a todo brasileiro, saúde, trabalho, habitação, segurança, participação na vida pública. Nos anos 1990, o programa foi trincheira do Código de Defesa do Consumidor, o guia prático da cidadania. Nessa trajetória, só posso agradecer a minha família. Nadir, parceira no seu início, mãe de meus filhos e incentivadores, Paulo e César. Aos colegas que têm partilhado de sua realização. Do saudoso João Galberto Curado, até hoje, produtores, editores e operadores técnicos. A minha atual companheira de lutas, a dedicada professora Sueli e, principalmente, aos ouvintes, sem os quais não teria chegado aos dias atuais. Com a preocupação que cerca todos os trabalhos que faço, espero que a leitura seja agradável, produtiva e que dela se possam extrair bons frutos, especialmente por aqueles que amam o rádio. Vamos dar o pulo do gato? José Paulo de Andrade Jornalismo O melhor ofício do mundo Gabriel Garcia Marques Notas do autor Entrei na Rádio Bandeirantes em 27 de novembro de 2002 como estagiário não remunerado. Fui contratado como rádio escuta pouco mais de quatro meses depois, em 2 de abril de 2003, no mesmo dia em que o pulo do gato completava 30 anos no ar. Parecia ser apenas uma coincidência, mas os anos seguintes comprovariam que meu destino estaria intimamente ligado ao programa. E assim seria até meu último dia na emissora, em 8 de agosto de 2013. Lembro-me com clareza de que, neste dia, houve uma grande comemoração na redação, com direito à programação especial do matutino, Bolo, e parabéns para o gato radiofônico mais famoso do Brasil. No ar, áudios raros de profissionais que ajudaram a criar o programa e torná-lo a grande potência que é até hoje, se revezavam com a voz do apresentador José Paulo de Andrade, intervenções e reportagens. Naquele dia tive certeza da grandeza e a importância do programa. Tive o privilégio de iniciar minha trajetória pela madrugada, preparando as reportagens para abastecer os principais jornais da Rádio Bandeirantes no período da manhã, considerado o horário nobre do rádio, e também noticiar durante toda a madrugada os mais variados acontecimentos da cidade, do país e do mundo. Aprendi ali a me desenvolver como jornalista com grandes mestres que tinham e têm uma enorme insatisfação em passar adiante os preceitos primordiais deste ofício. Mestres que me ensinaram desde a construção básica de um texto de rádio até o controle de minha respiração na hora de entrar ao vivo no ar, dentre tantas outras exigências e cuidados do rádio e jornalismo. Neste início, eu entrava meia-noite e saía seis horas. Achou pesado? Nem um pouco. Eu ficava encantado com tanto aprendizado, dinamismo e conhecimento daqueles professores que com tanta maestria seguravam a audiência, se preciso fosse, por vinte, trinta ou cinquenta minutos consecutivos comentando os mais diversos assuntos. E sem uma lauda nas mãos. Tudo no gogó. A madrugada me fascinava e as horas passavam rápido demais. Como cair no sono se eu tinha a responsabilidade de informar milhares de ouvintes insones Brasil afora? Tudo era prazeroso e gratificante, e o reconhecimento dos ouvintes parecia ser o combustível necessário para deixar de lado a vida diurna. A madrugada nos 840 kHz e 90,9 FM começava meia-noite com o programa Bandeirantes a Caminho do Sol, comandado por Cláudio Zaidan, e se estendia até às quatro horas. Quantos ensinamentos! Eram verdadeiras aulas de geografia, história, literatura, relações internacionais, diplomacia, direito, família, igreja católica, bíblia, império romano, e ainda curdos, xiitas, basquete, tênis, futebol. Tudo, absolutamente tudo junto e misturado, mas bem apurado e muito correto. Quantas entrevistas memoráveis ao vivo, ainda na calada da noite, e que pautavam as emissoras concorrentes ao raiar do dia. Tempo bom! Na sequência, o saudoso Antônio Carvalho, falecido em 17 de maio de 2008, comandava o programa Grande Sampa, das quatro às seis horas. Informativo e dinâmico, o programa tinha um trunfo. A conversinha ao pé do ouvido, quadro que fascinava milhares de ouvintes com as suas mensagens de autoajuda. No Grande Sampa, recebi até um apelido, Cláudio Boiadeiro Junqueira, dado pelo Mineiro Carvalho. Segundo ele, todo junqueira lá no sul de Minas é criador de gado, então esse seria meu nome no programa. O apelido pegou, e nas ruas e na rádio, quantas vezes tive de responder a pergunta Se você é criador de gado, por que trabalha no rádio? E eu rebatia. É por hobby. Até o encerramento do programa era marcante. Com aquele vozeirão, o amigo Antônio Carvalho enchia o peito e soltava que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e pior que o de amanhã, porque a vida é um eterno para a frente e para o alto, não tem para trás. Quanta saudade! À seis horas, era a vez de José Paulo de Andrade acordar de vez à metrópole com o puro do gato. Participar do programa, cujo miado do gato me acompanhava desde a mais tenra idade, indo para a escola aos seis anos, ou sete, era comovente. Demorei para acreditar que estava ali, ao lado de um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro, e agora sendo chamado no ar por ele. No início, minha participação acontecia apenas uma vez por semana. Com o passar do tempo, o número de inserções foi aumentando, e em uma hora de programa, quando o pulo do gato era transmitido das seis às sete, cheguei a entrar três ou quatro vezes com assuntos diferentes. Meu foco eram os casos de polícia, mas também noticiava informações de trânsito, estradas, alagamentos e incêndios. Foram quatro anos e meio na madrugada que, confesso, passaram sem eu perceber. E justamente eu, que um dia disse que nunca trabalharia de madrugada por ter dificuldade de dormir durante o dia. Veja você! Fazer parte da equipe do pulo, aliás, me fez renunciar muitas atividades consideradas normais para quem vive o dia, Em contrapartida, eu não tinha o privilégio de poder dormir à noite em prol do melhor momento da minha vida profissional. Apesar do desgaste físico, foi um importante período na minha trajetória como jornalista e que me deu a base necessária para poder me desenvolver como profissional de imprensa e comunicação corporativa. Esses foram os grandes mestres com quem muito aprendi nessa maravilhosa profissão. Destaco dois grandes amigos que muito me ajudaram e sempre me motivaram a buscar a excelência no rádio jornalismo. Aysen Abak, hoje apresentador na Rádio Eldorado e autor do prefácio deste livro. E Daniel Batista, chefe de redação da Rádio Bandeirantes. Nomes extraordinários também fizeram parte em momentos distintos dessa importante equipe da madrugada e posso afirmar que fomos uma família nesse período. São inesquecíveis os momentos vividos ao lado desses colegas e também de Maria Carolina Nomura, jornalista e advogada. Letícia Bernings ou Letícia Barone, gerente de marketing na Graneiro Transportes. Paulo Cruz, Eduardo Guedes, assessor de imprensa do governo do estado. Tiago Barbieri, adestrador de cães. Silvânia Alves, produtora geral e coordenadora do pulo. Ana Nery de Farias, repórter. Carla Alves, Eliezer dos Santos, coordenador do Brazilian Traffic Network. Ailton Dias, operador técnico. E Hugo Alexandre Penha, produtor artístico. Nos quase 11 anos em que permaneci na Rádio Bandeirantes, em novembro de 2002 a agosto de 2013, mesmo trabalhando em outros horários, jamais deixei de participar e de prestigiar o pulo. Quando comecei a acessar os áudios do Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, CEDOM, disponibilizados em rede nos computadores da redação, ouvi uma gravação de Hélio Ribeiro, diretor artístico da rádio no período de criação do programa, na década de 1970, falando da importância de Jair Brito na concepção do projeto. Perguntei para vários colegas, mas ninguém sabia ao certo me dizer qual foi o papel desse profissional na criação do pulo. Esta e outras dúvidas me acompanharam por muito tempo até a minha dissertação de mestrado, que deu origem a este livro. Antes mesmo de deixar a rádio para assumir um novo desafio profissional no mercado de comunicação corporativa na PUC São Paulo, a convite do meu amigo Mark Tawill, organizador deste livro, Planejei dar sequência aos meus estudos e fazer uma pós-graduação. Engraçado que a pós sempre acabava sendo adiada por motivos diversos, mas de uma coisa eu tinha certeza. Na universidade, eu faria algo relacionado a o pulo do gato. Só não sabia o quê. Afinal, seria mais do que justo celebrar o programa que me escolheu e me proporcionou tantas alegrias e realizações. Um belo dia, ao pensar sobre a dissertação, veio o Insight. Que tal resgatar a memória do pulo e passar a limpo essa história tão rica para a Rádio Bandeirantes e para São Paulo? Levei a empreitada adiante. Falei com Zé Paulo, que gostou e apoiou a iniciativa, com o então diretor de jornalismo da Bandeirantes, José Carlos Carbone, infelizmente já não mais entre nós, e que, gentilmente, me deu sinal verde para a tarefa. Com o aval de ambos, levei quase um ano até escolher o melhor caminho para concretizar essa ideia via mestrado, iniciado em 2013 e concluída em 2015. Foram mais de 30 entrevistas, dias inteiros passados no CEDOM, aferição de dados, áudios e acesso a pesquisas inéditas que o Ibope fornecia à rádio com os índices de audiência do matutino e que comprovam a liderança do pulo entre os jornalísticos do período da manhã em determinados períodos. Entrevistados também contribuíram ao fornecer fotos e documentos essenciais para a pesquisa. Algumas imagens raras, nunca antes publicadas, como uma do narrador esportivo Osmar Santos, fornecida pela família do falecido jornalista Jair Brito, ilustram esta obra. O período de trabalho na Rádio Bandeirantes me fez mergulhar no encantador mundo da radiodifusão e vivenciar as mais diferentes sensações provocadas pelo imediatismo e agilidade deste veículo centenário, além de me apresentar a boa parte da história brasileira e internacional. Este livro é uma singela homenagem a José Paulo de Andrade, aos que junto com ele fizeram e fazem o programa, a todos os pioneiros do rádio e aos ouvintes, e também um registro histórico do Pulo do Gato, um dos principais programas jornalísticos do dial brasileiro. Alô, São Paulo! Bom dia, Brasil! Cláudio Junqueira Prefácio Um amigo meu escreve um livro sobre um amigo meu e me convida para fazer o prefácio. Fiquei honrado com a missão, que, de cara, considerei muito fácil. Fiz até um trocadilho infame. Pre-fácio. Engano? Conheço bem e admiro muito os dois envolvidos. E teria tanto a dizer que, contraditoriamente, as palavras pareciam me faltar. Fora o fato de perceber que nunca escrevi prefácios e que só gosto de me arriscar em tentativas pelo universo da crônica. Então, talvez, estas linhas não sejam nem prefácio, nem crônica. Comecei a ouvir José Paulo de Andrade em 1973, aos nove anos, época em que eu ainda ficava irritado com o companheiro dele, aquele gato, me acordando tão cedo por imposição do meu pai. Foi uma relação de ódio e amor, nessa ordem. Depois, trabalhamos juntos por doze anos. Foi um período muito rico em que descobri que o Zé já me ouvia na CBN antes da minha ida para a Bandeirantes. Nunca pensei que admiraria alguém tão diferente de mim e, às vezes, com ideias contrárias às minhas. Um sujeito veemente e com uma aparente agressividade que a convivência me mostrou ser, na verdade, uma forma de expressar o carinho e o cuidado que o Zé do Pulo tem com as pessoas mais importantes para ele. E como eu poderia gostar de um sujeito que assumidamente se dizia conservador, um dia, ele me disse que os ouvintes nos amam e nos odeiam pelo mesmo motivo. No meu caso, me amam porque sou conservador e me odeiam porque sou conservador, ensinou rindo. Pois foi esse conservador que lá no fim dos anos 1970, ou seja, ainda na ditadura militar, colocou um líder sindical para falar no rádio, um tal de Lula. E em tempos de uma ainda desacreditada abertura política e sem as facilidades da comunicação de hoje, ouviu o então exelado, Leonel Brizola, que falava direto de Portugal. Foi também esse conservador que criou um quadro chamado Boca no Trombone, um nome que até poderia soar subversivo para os padrões paranoico-militares da época. E naquele espaço, muito antes da existência do PROCON e do Código de Defesa do Consumidor, serviços públicos e empresas alvos de reclamações, tinham os nomes divulgados e se viam na obrigação de resolver os problemas apontados pelos ouvintes. Como? Por carta, ué. E por telefone também. Ah, o tal apresentador conservador ainda enviava a equipe de reportagem para bairros da periferia de São Paulo para colher mais queixas dos moradores e cobrar as autoridades. Boleza isso, né? Era só botar no ar e dar pau no prefeito de plantão, indicado pelo general-presidente Davi? Eu ainda poderia dar muitos exemplos do destemor desse cara conservador. Mas isto aqui é apenas uma tentativa de prefácio. O Zé é um sujeito que merece ser estudado e debatido em faculdades de jornalismo, sociologia, ciência política, filosofia, psicologia. Ainda bem que apareceu o Cláudio Junqueira, que eu conheci por fax quando ele era meu ouvinte ainda na CBN nos anos 1990. Um cara humilde, estudioso e que planejava com cuidado cada reportagem e que me pedia para ouvi-las antes de irem ao ar na Bandeirantes do tempo em que ele, o Zé e eu trabalhávamos e nos divertíamos juntos na profissão e no rádio, que tanto amamos e nos uniu. Uma obra de Cláudio Junqueira retratando José Paulo de Andrade só pode resultar em boa leitura. E que ela sirva para o saudosismo de quem ouve o Zé desde criancinha e o aprendizado das futuras gerações. Porque esse conservador merece ser conservado para sempre. Ai sem abaque. Paisagens da escuta O trabalho de Cláudio Junqueira me encanta por várias razões. Primeiro, porque dada a minha faixa etária, vivi na minha infância uma época do rádio sem televisão. Tinha uma tia com problemas de locomoção e passava minhas férias com ela. O rádio ficava ligado o dia inteiro. Portanto, desde a infância tenho essa forte atração pela paisagem sonora da voz. O rádio é um teatro para a escuta. Esse veículo exerce sobre nós um fascínio incomparável. O fascínio da voz. O grão da voz. Como afirmou Rolando Bartês. A voz é uma das metonímias do desejo. Por isso, produz encantamento, cria uma atmosfera que nos envolve. Disso decorre que nenhuma outra linguagem pode substituir o rádio. A dissertação de Junqueira é pioneira e também me encanta porque é um trabalho memorialista. É o documento de uma paixão vivida. A paixão por um fazer que, na minha opinião, é a paixão mais compensatória que se pode ter na vida. Mais ainda do que a paixão amorosa, porque esta se alimenta também da dúvida que muitas vezes nos castiga e pode ser cruel. Já a paixão por um fazer faz emergir o fruto desse fazer do qual nossa subjetividade se objetiva. Talvez seja essa a realização mais privilegiada em que nossa subjetividade se espelha. Além disso, o que se tem aqui não é o documento de uma paixão individualista, mas compartilhada por todos os entrevistados nesse trabalho. é uma experiência de vida que o autor vivenciou intensamente quando esteve na Rádio Bandeirantes e que agora funciona como uma merecida homenagem a José Paulo de Andrade. O trabalho não transpira apenas a paixão do jornalista pelo seu fazer, como também em sua rica abordagem dá expressão ao valioso exercício do jornalismo com seu apreço pela informação, mas, acima de tudo, pelo respeito à cidadania, ao social e à ética do jornalismo que se pratica no dia a dia. Existe um tipo de paixão que se transfere por magia contagiosa. Deve ser essa magia que José Paulo de Andrade inoculou em todos os entrevistados deste documento memorialista e que continua inoculando até hoje em seus fiéis ouvintes. Alguém só pode dar o melhor de si quando concede ao seu trabalho a verdade do seu ser. Cláudio Junqueira conseguiu captar essa verdade de José Paulo de Andrade porque se trata aqui de uma pesquisa participativa em que o autor é também um personagem, parte constitutiva da magia contagiosa. Mas, ao mesmo tempo, fazendo jus ao seu trabalho de jornalista, tem o mérito de, sendo o personagem, conseguir manter a objetividade do trabalho em uma linguagem envolvente, capaz de trazer para o texto os signos que correm pelas veias das mídias. A mídia seria morta se não corressem suas veias a vida dos signos das linguagens. Para completar, Cláudio Junqueira usou um método arqueológico, um trabalho de garimpo, detetivesco, para recuperar informações importantes e resgatar a memória do programa. Foi um trabalho de arqueólogo em que o autor foi cercando o seu contexto, coletando fragmentos para coordená-lo em uma síntese coerente e traduzi-los em um discurso narrativo histórico. A narrativa do discurso é harmoniosamente entremeada com as entrevistas em uma orquestração do texto com a história oral daqueles que vivenciaram os acontecimentos. Estes precisam ser registrados para que não se percam na poeira do tempo. Compre ao jornalista desempenhar esse papel assim como é papel do historiador traduzir o documento em narrativa. Cláudio Junqueira se saiu muito bem nestes dois papéis. O rádio é o registro da presença viva dos acontecimentos constituindo-se como uma das vertentes da poética da oralidade. Esse trabalho funciona como um testemunho dessa poética e uma homenagem ao seu grande artesão. José Paulo de Andrade Lúcia Santaella professora titular da PUC-SP coordenadora do programa de pós-graduação em tecnologias da inteligência e design digital TIDD. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.